Música A quebrada não quer arma, quer livro, quer acesso à educação, mas quer oportunidade Imagina a tortura para quem apoia a ditadura em contrafilha da empregada de Beca na formatura Eu prefiro ter o preço na palma da minha mão, que eu já conheço o serviço e o trabalho para nascer Senhores, graças por continuar a esta hora da manhã que estamos Ustedes estavam vendo esse vídeo que teníamos em pantalha E é o candidato do partido, os trabalhadores do PT do Brasil Que corre a segunda volta em segundo lugar Efectivamente, podem dar uma sorpresa ou o que seja Mas parte, um homem que foi señalado como de a ultraderecha Como o favorito das eleições brasileiras Os brasileiros e brasileiros acuden no próximo domingo A segunda volta de seu processo eleitoral para escolher presidente Então, estamos muito agradecidos de que esta manhã Há aceitado estar em nosso programa, o senhor embajador de Brasil, na República Dominicana Clemente Lima Baena Suárez Muito bom dia Muito bom dia, com muito gosto Obviamente contigo, Edith Em seu programa Muito obrigado Eu sempre lembro As entrevistas, acho que foram duas ou três Que eu tenho com você Porque me dá a impressão que no mundo diplomático Você é um homem que fala com muita liberdade E quando o fazia, sobre todo Você deve manifestar que vocês são empleados Do Estado brasileiro, não do governo Contando agora com que vem um novo presidente Você é um funcionário Que, pelo menos no tempo que tem a República Dominicana Ele tocará ter três presidentes Você tem três anos E vão três presidentes Porque estava Dilma Está o atual presidente E entrará um presidente novo Seria bom explicarle a gente E essa é a minha pergunta para começar Como há tanta incertidumbre Em torno a o que ocorre no Brasil Que tanto depende realmente A institucionalidade brasileira Del presidente mesmo Que tanto fortalecida está Para que cualquera que chegue Não te possa mudar de maneira arbitrária As reglas do jogo Bom, além de ser eleito Democráticamente Por a população do Brasil E estamos falando de mais de 100 milhões De votantes no Brasil Brasil tem instituições muito fortes Tem um Congresso Que foi Há muitos deputados e senadores Novos Há um judiciário Que trabalha Livremente Que impõe as reglas Há uma Suprema Corte Que também Trabaja E tem sua legislação própria Também temos o Supremo Tribunal Electoral Que valida ou não E que analiza Eventuales denúncias Então, além do voto Que é o mais importante No regime democrático Temos instituições Como o Congresso E o judiciário Que apoia E são as mesmas Que apoia o executivo E a pessoa E o presidente Que vai vir A partir do 1º de enero Que é a fecha De toma de posição Do novo presidente Bom, na República Dominicana Ejercen o direito ao voto No processo passado Na primeira volta Quantas pessoas Estavam convocadas A votar aqui Quantos finalmente votaram Bom, tínhamos Habilitados 409 brasileiros Que se registraram Na Embajada Compareciam 229 229 votaram Ademais Os que não votaram Por uma questão Ou outra Podem votar O próximo domingo Acá na Embajada De Brasil Aí estaremos De 8h Às 5h da tarde Recebendo os votos De os brasileiros Que estão Legalmente habilitados Aqui Como quedaram Os resultados De a primeira volta Acá Bueno, não me lembro Bem os números Precisos Mas aqui foi Jair Bolsonaro Foi primeiro Fernando Haddad Em segundo E em terceiro Foi Ciro Gomes Bom, quem você Mostrou como primeiro É precisamente O candidato Que parece ser Ir a a cabeça De todo este processo Conforme a o que Dicen as encuestas Aunque em Brasil Todo o mundo Dice que Brasil É impredecible Eu quisiera pedir Uma Algo para que a gente Tenga uma ideia É o vídeo número 4 Para que veamos Algo sobre Bolsonaro Precisamente Que as mulheres Protestando contra ele Os movimentos De protestas Mas digamos Que há uma polarização Em torno a ele Uno Põe agora mesmo Eu fiz a prova Em qualquer buscador Põe eleições Em Brasil Em Youtube E te sale O primeiro que te sale São 15 Digamos 15 resultados Que tem que ver com ele E o outro candidato Apenas se vê Então é uma situação Que se está dando Em Brasil Vamos a ponerlo Para que hablemos Um pouquinho De este homem E de como A ultraderecha Se pode denominar Como todo o mundo Tinha entendido Que efectivamente Lo están calificando Como ultraderechista Ha podido Llegar a penetrar Tanto A sociedade brasileña Que hasta hace poco Lleva a la bandeira De la izquierda Tenho muito medo Da possibilidade Do Bolsonaro ganhar E dele se tornar presidente Só que eu acho Que a nossa missão De pessoas Que tem missão De que não é a resposta Eu acho Que a gente tem Dois dias Que vai fazer Vale a pena E tentar reverter Essa situação A sua casa Ele não Ele não Ele não Bolsonaro Bolsonaro Pode esperar Está com uma meata Fascista Vindo do Bolsonaro E eles precisam De Bolsonaro Ele não 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 Vai conseguir Ter o outro Bolsonaro Muita vida Nunca mais Como se explica O que ha pasado Em Brasil Digamos Como se pode compreender Os terminos Que você pode explicar O passo De estar Em a esquerda Até ter um apoio A um candidato Que abertamente Choca com os principais Presupostos Ou ideais Que é a esquerda Enarbolada Bom Como se pode ver Em as imagens Em as imagens Agora Que acaba de passar Há uma grande Polarização Em Brasil O que é A gente de esquerda A gente de direita E uma campanha Extremadamente Como se Tensa Por Por A campanha E há uma coisa Muito importante Que se deve A fake news Que o judiciário De Brasil Está combatendo Todos os dias Então Há campanhas De um lado E do outro De difamación De as pessoas Mas isso Demonstra Que há Uma Libertade De expressão De os brasileiros Ou seja Se pode Expresar Libremente Por um candidato Ou por outro Se vão nas callas E a decisão Tocará A os brasileiros Ou seja Se deseam Que seja O candidato Que não Eu não diria Que é de outra E se de direita Hoje em dia Não se sabe Que é outra De direita Conservadora Um periódico Brasileiro Que teve que explicarse O defensor Do povo Del periódico Dizia Que ele estava Acusando Porque não Denominava Ao candidato Como de outra Dereita Dizia Nós não nos vemos Com ninguém Nos vemos Com movimentos Terroristas Ou demais Sim Por isso Então Ele é de outra Esqueda Ou não é Então Hoje em dia A expressão Que é de direita Que é de esquerda É muito Se pode Argumentar Por toda a maneira É muito discutível Que é desde o inicio Electoral Manual Então é difícil Um país grande Então E aí Populación Que não se quer Bueno Que que vem A fazer Acá E dizem Não Queremos que você vote Então Esse voto É válido O voto É para o bem De Brasil O que você Que você Que você Vota Que você E com consciência O candidato Que É o melhor Para o Brasil A que horas A que horas O dominican Vamos Vamos A saber O presidente Según O que Ha sido A tradição En quanto Tiempo O tribunal Electoral Suele dar Os resultados Bueno Alrededor De las 9 De la noite Se sabe Ya se sabe Quem é o presidente Porque tem que Cerrar Todo É o domingo É o domingo mesmo E onde Vocês o vão esperar Porque se A las 5 Não vão reunir Em algum Sitio Os brasileiros No Aí Quedaremos Na Embajada Para ver Se há Alguna Eventualidade Pero sempre Empezamos A las 8 De la Mañana A votação E Cerramos A las 5 Hacemos Os procedimentos De contagem E Comunicamos Ao tribunal O resultado Acá Pero Nosotros Não podemos Divulgar Mientras Não se divulgue Allá Uma Uma coisa Que todo O mundo Dice E eu vejo Por exemplo Se uno entra Cualquier Porque As eleições De Brasil Estão observadas Por o mundo Entero Brasil É a economia Mais importante De la Región Latinoamericana E quando Uno ve Todo o mundo Dice Que Brasil Como que É uma incertidumbre Que pode Cambiar A última hora Que Não necessariamente O candidato Que aparece Primeiro Em as encuestas Finalmente É o candidato Que gana Que isso pode Sufrir Um revés Você que é brasileiro Que é seguidor De tudo o que significa A política de seu país E ha vivido A longo dos anos Todos esses processos É possível Que um candidato Como Bolsonaro Que está arrancando Com mais de 50% De todos os votos Todas as encuestas Estão dizendo Que é um seguro Ganador Há ocorrido Alguna vez Que isso Tenga uma reversa Ao momento De as votações Bom Na história De Brasil Não me lembro De uma De uma situação De uma situação De reverter Um Como se diz Uma Uma tendência E as encuestas A última foi ayer E dava como 59% Para o candidato Bolsonaro E 45% Para Adat Fernando Adat Subiu um pouco Adat Se baixou A distância Se cortou um pouco Sim Mas a tendência É que o candidato Bolsonaro Gane as eleições Há um fator Impoderável Mas a tendência De as encuestas É que Se o candidato Bolsonaro Gana E se proclame Presidente Eu vejo Gente analizando E obviamente Muita gente Parece analizando Sin necessariamente Uno poder conhecer Mas para Buscar Hacerse uma ideia Você poderá estar Mais perto que nós Porque você É brasileiro É embajador O que Ha significado A corrupção Para Brasil Dicen que Brasil Se encontrado En esta situação Porque Porque Bueno A gente Tiene un hastio Tiene un cansancio Recordemos Que de Brasil Ha venido Odebrecht Que Odebrecht Ha sido Um gran escándalo En Brasil En nosso país Eso se vai Volver nada Pero allá Si Allá Llevado Muchos políticos A la cárcel O Partido O Partido De los Trabajadores Que era Un partido Que en cierta Manera Sintetizou Las esperanzas Del pueblo De eliminación De la pobreza De acceso A servicios Básicos De justicia Que era Como una Cosa linda Que un obrero Metalúrgico Llegar a ser Presidente Hoy ese obrero Metalúrgico Que llegó a ser Un líder En América Latina Está en la cárcel Todo ese proceso De deterioro Que tanto Usted cree Que ha afectado La corrupção Las esperanzas E o estado de ánimo De seu país Isso En Brasil Há um processo E há Como se diz La lava jato Que todos Conocen O processo Que há O sea Condenados Sentenciados Vários dirigentes Políticos Bueno O presidente Lula E Usted Tiene razão O sea La gente Se cansou E a gente Quiere Também Más Seguridade Então O candidato Bolsonaro Há Diz Promesas Que vai Incrementar Aumentar O número De policias La seguridad Vai A Los cidadãos Podem sair A la calle E caminar Então O povo Quer Más Que se pode Caminar Por la calle Tranquilamente Então Há uma promesa De campanha De Bolsonaro Que é um Ex-militar Como se sabe Foi Capitão Foi por sete Vezes Diputado Federal Por o estado De Rio de Janeiro E o estado De Rio de Janeiro Você sabe Bem que Há um índice De violência De criminalidade Muito alto Então A gente Quere Novedade Quere Mudanças Em termos De segurança Eu creo Que é muito Más Que em Materia De corrupção Más Que contra A corrupção É pensar Porque na corrupção Já há um processo Em andamento De condenar A gente Mas a gente Siente Que necessita De mais Segurança De uma E isso Que é um aviso Para toda a América Latina Porque eu recuerdo Hace uns anos Cinco ou seis anos Um informe De Naciones Unidas Sobre a democracia E a fortaleza Democrática Em os países De América Latina Que a maior parte De nossos países Que tiveram dictaduras Brasil a teve Dominicana também Argentina Chile Toda Centroamérica A gente Decia Que ignorava A dictadura Por a segurança O tema De a segurança Sigue sendo Uma Sim Em Brasil Houve uma Dictadura De 21 anos E Depois disso Houve também Um processo Democrático Eleções O próprio Presidente Lula Saiu De um Proceso De um Proceso E ele foi Quando saiu Da presidencia Tenia 86% De aprobación Pero aí Se houve Empezaram As denúncias E até hoje Se faz Como se diz Há um processo Que camina E que sentencia Os dirigentes Que Que han feito Cosas Males E que O que A gente Quere É o tema Seguridade Eu creio Que é o tema Que mais O brasileiro Que vai votar Quere Ou seja Que os índices De crime Em Brasil Baixen É uma ilusão Porque é um conjunto De medidas Que tem que Tomar Bom Eu sei Que Você tem outras Cosas Además Bom Aí estamos Mirando A Lula En o caso De Lula Que Que passa De obrero Que perde Un dedo Precisamente En la fábrica E que chega A ser presidente Você cree que Aqui termina Su carrera Política Ele Ele aspirava A presidencia Pero Finalmente O tribunal Electoral Não se lo permitiu E está condenado A 9 anos De prisión Si Bueno Foi condenado A 12 12 Hay outros Procesos Também Abiertos Si abiertos Entonces Lo que Una vez Que cumple Todas Su sentencia Su condenación Podría Podría Regresar Ele tinha uma popularidade Alta Aún tem Eu me lembro Antes das eleições De começar A campanha Lula estava Em primeiro Em primeiro lugar Claro Em primeiro lugar Depois que Os direitos Os condenaram Os cazaram Os direitos políticos Aí Hubo Uma Reversão Aí De Uma Inversão Aí Bolsonaro Empezou A ganhar Muito Terreno E a subir Em as encuestas Que tanto Pode cambiar A política exterior Dependendo Un presidente Bueno Lo que Te puedo contestar É que Leí En la prensa O sea Hay una tendencia De que Bueno Con Jair Bolsonaro Hay un aproximación Un acercamiento Maior Con Os Estados Unidos A Donald Trump A Donald Trump Se parecen Dicen que se parecen Dicen que ele é Se ve como parece Se ve parecido E de outra De outra parte O candidato Fernando Haddad Hubo Una Seria Un maior Acercamiento Também Con América De sur América Latina América Latina E con Jair Bolsonaro Seria Estados Unidos E la Unión Europea Ya Então A ver como será A partir do primeiro de enero Que aí vai ter O discurso Donde tu Tens Unha Plataforma Plena Para o governo Bueno De Bolsonaro Como ése un hombre Que De alguma maneira Genera tantas Contradicciones E debate Por sus ideas Contra os negros Contra os mais pobres Contra as minorias Contra as mulheres Se habla muchísimo Pero do outro candidato Apenas Si uno E houve este exercicio Para que a gente Aprendera A pronunciar Su apellido É un académico Que podemos saber De la historia Del candidato Que corre En segundo lugar Aunque las posibilidades No sé Pero tiene un 45 Quien sabe Lo que pasa De aqui al domingo Que é o candidato Del PT Que llega auspiciado Por Lula É un académico Básicamente É o que se sabe Que é Su participación política Sus ideas Bueno Ele sempre foi Del partido De los trabajadores Ele foi É maestro De la Universidad De São Paulo É un académico De mucha Como se dice Prestigio É un filósofo Estudioso Que foi ministro De la educación De Brasil Por algunos E foi intendente De São Paulo E perdió La reelección Para justamente João Doria Que hoje É postulante Al gobierno Del estado De São Paulo Então Tinha Uma Carreira Que se diz Tinha uma carreira Carreira Mais De En a área De educación Pero Tinha Su Como se diz Políticamente Sempre se Manejou Con O Presidente Lula Sempre foi Unha persona De partido Dentro Ele tinha Su espacio Também Mas Não tem Como se diz Acá A chispa Sim O carisma Aqui diz Que falta Sazón Sim Como que falta Sazón Usted lo ve E como Bien Acabem Sim É Uma formação Muito boa Sim Pero É Esta é A sociedade Do espectáculo Sim E a gente Que vai decidir O domingo Aqui O que Dicen A uno A gente Quando Uno Dice Isso Dice No Pero Danilo Medina Llegou a ser Presidente E al principio Dicían Que no Tenia Sazón Porque Los publicistas Le ponen Si Lo maquillan Y parece que si Que se anima Pero bueno Ya es otra historia Ustedes La embajada brasileña En República Dominicana Tiene ahora Una actividad Seria bueno Que nos hablara De eso Yo se que anda Una comisión En términos Puntuales No Comerciales Y bueno Por supuesto Que le diga Si a la gente De manera rápida Como están Nuestras relaciones En términos comerciales Con Brasil Bueno De los contratos Se puede Incluso Superar A los 600 Millones Del año Pasado Otra Y en este momento Justamente Hay una rueda Rueda de negocios Entre empresarios Brasileños Y empresarios Dominicanos Y de hecho Hoy Los empresarios Brasileiros Están en Santiago A ver Que negocio Pueden hacer Para Ampliar El intercambio Comercial Y están acá Gente de área De Infraestructura De alimentación De Como se dice Moda Sí Textil Textil De todo Entonces Las perspectivas Son muy buenas Incluso Aumentar El intercambio Comercial Con dominicanos ¿Dónde están En Santiago? Bueno Si alguien quisiera Puede llamar a la embajada Por supuesto Puede llamar a la embajada Y si hay empresarios Dominicanos En este momento Van a estar en Santo Domingo También Si Ya están Están desde el lunes En Santo Domingo Y la De hecho La inauguración Fue el lunes Yo hablé En la inauguración Del seminario Hubo Exposiciones Sobre la Economía Dominicana Como es la aduana Acá Como funciona Todo Para que los empresarios Brasileiros Tengan idea De como van a hacer El negocio Entonces Yo A mi me parece Que se va muy bien Yo creo que el principal Que se conozcan Si Que conozcan el mercado El primer contacto Conozcan el mercado Yo he dicho Creo que En su programa También Que hay un gran Desconocimiento Mutuo Entre empresarios Brasileiros Y empresarios Dominicanos A pesar Del grande Número Del comercio Del intercambio Comercial Estamos hablando De cuanto En intercambio Comercial La balanza Bueno Ahí estamos Hay que hay Un gran desequilibrio En favor De Brasil Brasil exporta 585 E importa Solamente 15 millones 15 millones Pero eso no es bueno No Yo quiero que Dominicana exporte más Que venda Que podríamos vender Nosotros Ah bueno Eso yo hablo Siempre Tiene un puro Muy bueno El rom El rom Que son dos productos Muy apreciados En Brasil Perfecto Bueno En este momento Cuba exporta A Brasil Y ustedes Tienen Puros tan buenos Quanto los cubanos La comunidad Brasileña Aquí ¿Cuántos Están registrados Y de manera global? Bueno Registrados Tenemos 409 Justamente Pero se estima Que hay Por todo País 2000 Aquí Ustedes Los brasileños Legalmente No necesitan Visados Para venir acá No No De hecho Firmamos En mayo Cuando fue El canciller Miguel Vargas A Brasil Una visita Firmó El acuerdo Para exoneración De visados Entre los dos países O sea Los dominicanos No pueden ir Para Brasil Sin vice Por eso Hizo una buena Oportunidad Para aclarar Una vez más Una vez más O sea Tiene que pasar Por los dos congresos El acuerdo Tiene que ser aprobado Así es No preparen maletas No Pero los haitianos Podían irse a Brasil Creo ¿Verdad? No tienen que pagar También Ah Donde ellos podían irse Sin visa Era Chile Pero ya ahora Le pusieron las restricciones Pero acá Si quieren visa Los haitianos Para Brasil Tienen que comprar Su residencia En República Dominicana Si no tienen que pedir A la embajada nuestra En puesto principio Ah Entiendo Pero yo Quiero mucho Que los dominicanos No paguen más Para irse a Brasil Porque nosotros Pagamos para venir acá La tarjeta turística La tarjeta turística Y vienen sin visado Entonces La idea sería Que los dominicanos No vayan La reciprocidad Y bueno También hay muchos turistas Brasileños Que vienen acá 140 mil brasileños 140 mil A Punta Cama Creo que hay muchos otros lugares Muchos bonitos también En otros sitios De Dominicana Bueno Ya para irnos Si fuéramos a ir el domingo A un restaurante Los restaurantes brasileños Aquí ¿Cuáles son así Los mejores Que usted diga ¿Hay comida auténtica brasileña? Bueno No son muchos No son muchos No son muchos Hay uno Que yo conozco ahí Que fue Que había en Que se llama La misma Yo creo La misma La misma restaurante Y es de un brasilero Que estaba hace muchos años En Dominicana Y tenía un restaurante Ahí en Punta Cana Ah ya Por ejemplo En Punta Cana ¿Y aquí en Santo Domingo? Ahí hay Naco Yo creo Hay uno Y hay Churrasco Churrasco Rodízio Feijoada Ajá Caipirinha Todo eso Ah bueno Entonces puede Mirar un poco El proceso electoral En un restaurante brasileño Sí Los que se animan Por supuesto A ritmo de samba Gracias señor embajador Por estar esta mañana Bueno Gracias Edith Por siempre tu espacio Que ofrece Para hablar un poco Sobre política Sobre su país Sí vamos a estar atentos Yo ese día no me duermo Hasta ver quién es el presidente Vamos a ver Y aunque parece Yo también Ay hombre Pero creo que estoy En el lado perdedor Es que es contra Que gracias al embajador De Brasil En República Dominicana En Bahena Suárez Por estar acá Y vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Hay una propuesta Para que hoy ustedes Vayan al cine Para que vean Una Un documental Muy importante Y le vamos a decir Las condiciones En las que los pueden ver Donde la pueden ver Y todo lo demás Y es un documental De aquí De República Dominicana Se hizo acá Hacemos el cambio Y estamos regresando Con Juan Carlos González Donde la purse Donde la purse Donde la purse Donde la purse